É neste hospital, denominado por Hospital Distrital de Cicco, onde, portanto, cerca de sete pessoas aderam a entrada em consequência de acidentes de aviação do tipo despiste e captamento, bem como também do tipo choque entre viaturas. Entre tal, são acidentes que ocorreram no domingo e segunda-feira desta semana. São resultantes de dois acidentes ocorridos em Mavila e Cicco, ao longo da Estrada Nacional Nº 1, nos dias 22 e 23 do mês corrente. Por gravidade dos ferramentos, dois pacientes foram transferidos ao Hospital Provincial de Inhabane e um ainda internado no Hospital Distrital de Cicco. Os dados foram confirmados na nossa reportagem por Osório Trigo, diretor daquela unidade sanitária. Os casos que foram evacuados, trata-se de um idoso de 60 anos, com diagnóstico de fratura do colo do fêmur. E o outro é um jovem de 19 anos, que contraiu um esmagamento da perna esquerda, e foi necessário realizar um procedimento que se chama de amputação da perna. E depois desse, foi evacuado para cuidados intensivos do Hospital Provincial de Inhabane. O terceiro, neste momento, goza de estabilidade hemodinâmica e, a curto tempo, poderá voltar ao seu convívio familiar. Dizer que, de facto, como sabe, Zaval é um corredor de morte, é muito triste em dois dias termos sete vítimas, tudo isso relacionado com o comportamento na via pública. Trigo laça aos condutores o seguinte apelo. As pessoas pautem por comportamentos que possam reduzir o sangue nas estradas. Não há um maior bem, melhor do que a vida. Então, correr atrás de prejuízos é mais perigoso do que prosseguir por uma condução defensiva. Velocidades excessivas e ultrapassagens irregulares lideram as prováveis motivações dos acidentes de viação ocorridos neste ponto da província de Inhabane. Sou Geraldo Maunde. Sou Geraldo Maunde.